E aí pessoal, beleza, sou o Palmeiras no meu canal. Vamos ver se agora eu consigo. Eu tinha começado essa série, mas deu problema no meu save, não sei o que no PC, apagou tudo, mano. Aí eu parei por raiva. Vamos tentar de novo, né? Ah, feche. Vamos já bater o scene. Melhor estéreo, né? Tá normal. Framing. Ah, sem você aqui, sete. Iniciar. Você me acordou? Você achou o relógio para mim? Que horas são? São... Cinco. Da manhã. E... Qual é a hora real que eu estou gravando? Sim. Sono. Olá, desculpe por deixá-los esperando. Bem-vindo ao mundo dos Pokémon. Eu sou o Professor Carvalho. Sou chamado também de Professor Pokémon. Esse mundo é habitado por criaturas chamadas de Pokémon. Pessoas de Pokémon vivem juntos, ajudando uns aos outros. Uns brincam e outros os usam para batalhar. Mas não sabemos tudo sobre esse Pokémon ainda. Temos muitos mistérios para resolver. Por isso estudo Pokémon todo dia. Qual é o seu nome mesmo, rapaz? É o nome? Bem, como eu falo, né? Eu não sou o meu nome. Eu não sou. Meu nome é o Saku. Só falando até o Pokémon está quase começando. Você vai se divertir em calhar desafios. E me entediar muito para treinar meus Pokémon. Mas tudo bem. Não sei onde é aventura se fosse um Pokémon. Mistério. Se vejo mais tarde. Esse era o Pokémon que eu tinha quando eu era menor. Tirar item. Ah, não tenho nada. Esqueci. Chão do Carvalho. Por favor, acesse outra hora. Canal Pokémon. S7J Mary arrasando. É uma televisão. Pudum. Opa. O nosso vizinho, o professor Helmy. Procura por você. Eu disse que é que você pegue uma coisa com ele. Ah, quase me esqueci. Sua agenda já chegou da loja. De reparos. Está bem aqui. A proposta, sabe que dia da semana é hoje? Espera aí. Quinta-feira. Sim. Estamos no horário de verão? Não, não lembro. Não estamos. Sim. Vem a casa para ajustar seu relógio para o horário de verão. Proposta, você sabe como usar o seu celular? Ué, claro que não sei. Eu tenho ele faz anos. Isso vai ficar guardado na memória dele. É só escolher o nome da pessoa. É. Se eu sabia porque você me falou. Rápido, meu filho. Então, esse é o famoso laboratório do professor Helmy. O que você está olhando? Uh. Chute na bundinha. Ah, aí está você. Por isso eu te pedi um favor. Eu tenho um conhecido chamado Senhor Pokémon. Ele fica achando coisas estranhas e lheireando com descobertas. De qualquer modo, eu recebi um e-mail dele. Dizendo que... Esta vez era verdade. Isso é incrível. Nós estamos ocupados com uma pesquisa Pokémon. Você poderia chegar isso para nós? Eu lhe darei um Pokémon. São todos os Pokémon raros que encontramos. Vá, escolha um. Bem. De acordo com a minha... Ficha já, né? Você já sabe quem eu vou pegar. Não, não é o Totodile. É, isso aqui mesmo. Sim, naquilo. Eu acho que é um ótimo Pokémon. Sim, naquilo. E não. Seu Pokémon vive perto da cidade de Serejeira. Tem uma rota que vai a casa dele. Se seu Pokémon se ferir, você pode curá-lo naquela máquina. Ah, aqui está meu número. Me ligue se descobrirá algo novo. Aqui está o som. O sonho não tinha algumas coisas que estão muito baixos. Mudei para a Mono de volta. Quero que você leve isso com você. Criança, isso vai ficar muito baixo. Estran-tan-tan-tan-tan. Parece que a minha decisão é uma boa aventura. Ah, esse Pokémon é amável. Criança para mim. Eu ainda não posso correr. Vamos lutar. Eu preciso lutar. Meu Pokémon evoluir. Pelo menos para o level 9. Você é mais fácil derrotar o Totodile. Mais uma porçãozinha. Sem Twitch. Nossa, foi forte. Usou o agarrar também. Tomei mais um agarrar. Preciso... Em jogo de RPG. Para desse negócio ficar... Fugindo. Desejei descansar. E por isso eu salvei o meu progresso. Ah. Ah, mas eu preciso logo do tênis, mano. A Candela é muito... Muito chatinha. Olha o Snowy Oltz Entry. Vamos... 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 Pai, não precisa estar pelo menos... No level 9, 9, 9, 9... Acho que 7, 8 já vai dar certo Tem uns frutos, um grão Fogando a bolsa Estou esperando pelos pokémons noturnos Isso aí, mano, tem que ser assim Cair e inicia a batalha O único que eu vou tentar fugir é nas cavernas Ficar enfrentando um subate a cada 3 passos é foda Iiii Vamos agarrar Toma, viado Ataque 12, defesa 11 Ataque especial 12, defesa especial 11, rapidez 13 Puts, golpe inútil Tela de fumaça, golpe mais inútil Ei, senhor Você é um treinador novato, não é? Eu já sabia Tudo bem Todos são novatos em alguma coisa Se você quiser, te ensino umas coisas Tá, vamo lá Siga-me Eles só aceitam o pokémon Eles ajudam o seu pokémon a qualquer hora Seu pokémon confia muito em você Por isso, é melhor entendê-lo Esse é o anjo pokémon Eles ganham bolas para pegar pokémons Pokémon e outros itens super úteis Existem pokémons na rota 30 Os treinadores vão lutar com seus pokémons nesta rota Esse é o mar, como você pode ver Vários pokémons são encontrados na água E esta é a minha casa Ei, esta é a minha casa Obrigado pela companhia Vou lhe dar um presente Cartão de mapa Sua Pokégear ganhou mapa A Pokégear se tornou mais útil Do que já era Eu desejo o sorte da sua jornada Quando você viaja com seu pokémon É divertido É, se você deixar ele passar Fica mais divertido ainda Esse pokémon ganha experiência Para evoluírem e ficarem fortes Pokémon evoluem Estou chocada Pois iam evoluir Tá O centro de publicações está sendo construído Mas eles vão terminá-lo rápido Os treinadores usam aquele PC de graça Isso é ótimo Eu posso armazenar pokémon e depois liberá-los Tá Vamos falar com a mulher aqui Sim, você pode curar meu pokémon Por favor Esperamos vê-lo de novo Estou jogando a versão do Game Boy Color mesmo Porque Foi nessa que eu comecei Deu Problema E Estou voltando Né Caterpie Eu vou tentar pegar um Caterpie Quando eu tiver Pokébola Vai ser bom ter um Tipo inseto na equipe Tipo inseto na equipe É que eu gosto do Battle Free, né? Vamos ver se eu vou ir para cá Vamos ver se eu vou ir para cá Nossa Nossa Tá feita toda essa violência Tá feita toda essa violência Pronto Pronto Descer Vamos pegar esse negócio aqui Um grão Caramba, o som tá no 10 barra 10 Cê sabe Cê sabe Pokémons comem grãos Bem, meu pokémon ficou saudável pois comeu um grão Pode levar um grão Pega as árvores Pega as árvores Elas sempre deixam cair grãos Pega as árvores Elas sempre deixam cair grãos Só que eu entrei aqui para pegar grão mesmo Pega as árvores Cê sabe O som tá no 10 barra 10 Muito mal Tirei esse bug também né Assina Quill Pô Pô Sina Quill Não pode perder ataque Sina Quill Ganhou 22 pontinhos de experiência Level 7 É Tô gostando assim Assim que tem que ser Se não me engano tenho uma versão dessa pra GBA Também tá horrível mano Eu acho que é pra GBA Depois vou dar uma olhada Pô Se for pra pegar um Caterpie Tem que pegar esse nível 4 aqui mano Se for pra pegar um Caterpie Contar pontos Pegar um Caterpie Vamos usar essa poção do Caterpie Tranquilo Ok né Até chegar lá Pode morrer Pige aí Caramba Caramba foi metade Caramba foi metade Só se tivesse uma pokebola em ser muito exato pra pegar Tem uma árvore aqui Tem que pegar um antídoto 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 Do Caterpie Do Caterpie Do Caterpie Do Caterpie Pokémon Foram eles que me deram esse ovo Eu fiquei impressionado Então eu mandei uma carta para o Professor Elm Ele é um perito na evolução Pokémon Até o Professor Carvalho reconhece isto Se o que eu acho estiver certo O Professor Elm me confirmará Ah O Cepo Eu sou o Carvalho Um pesquisador Pokémon Eu estava visitando o meu amigo senhor Pokémon Ouvi dizer que você tinha um recado do Professor Elm Então espere aí O que é isso? Um Pokémon raro? Deixa eu me ver Hum, entendi Eu sei porque o Professor Elm te deu um Pokémon Para esta missão Para pesquisadores como o Professor Elm e eu Os Pokémon são nossos amigos Ele percebeu que você trataria seu Pokémon com amor e carinho Ah Você parece ser confiante Você gostaria de me ajudar? Viu? Essa é a mais nova versão da Pokédex Ela registra automaticamente as informações dos Pokémons que você viu ou capturou É uma encicloplete de alta tecnologia Pokédex Sai para pegar todos os Pokémons e completar a Pokédex Eu demorei muito aqui Eu dei vinha Golden Route Para o meu usual show de rádio Eu estou contando com você Você está voltando para o laboratório do Professor? Ei, seu Pokémon deve descansar um pouco Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Isso é um desastre Isso é realmente ruim O que eu vou fazer? Por favor, falte agora Eu vou fazer o vídeo Não sei daqui É até chegar lá, vai ser uma batalha ali da outra. Bem, então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se ainda não é inscrito. E se não der problema, de novo no save, eu volto com essa série. Beleza? Então é isso.